2 mil inscritos, é nóis! Fala meus queridos, seja bem vindo a mais um vídeo desse canal, desculpa a mudança de ângulo aqui Talvez você não estava esperando por isso, nem eu estava Coloquei o celular aqui em qualquer lugar e filmei pra vocês No vídeo de hoje vai ser bem bacana porque eu vou falar pra vocês os top 5 overdrives barra distortion que eu gostei na Zoom G1 Então se você quer ouvir os timbres, quer pegar as regulagens aí, fica até o final do vídeo, lembrando né Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, primeira a regulagem e depois os timbres, tá bom? Então fiquem com Deus, um abraço, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário aqui que é muito importante Chegamos a 2 mil inscritos, glórias a Deus! É, não sei se vocês notaram, minha barba tá um pouco menor, fizeram cargada aqui Um abraço, um beijo, um queijo e te espero lá do outro lado e até o próximo vídeo Apaga a luz! Bora lá meus queridos, eu vou ter que falar um pouco mais alto aqui Porque tem um vizinho aqui que tá lavando, usando aquelas jato d'água Então às vezes vai ficar ruim pra vocês ouvirem, mas se liga No vídeo de hoje eu tô usando aqui a Zoom G1, né E tô simulando o amplificador da Vox, vou mostrar aqui pra vocês como tá Ganho tá 31, válvula 30, level 100 Key treble 44, 50, 49 Presence 12, aqui Vox Combo e Line Lembrando, esse timbre aqui está regulado no meu amplificador Caso você coloque em outro amplio ou na linha você vai ter que fazer alterações Aqui no meu amplio ficou legal Pode ser que no seu não fique, então sente aí timbre Mas eu só estou passando uma base pra vocês aqui de como que eu fiz pra timbrar Bom, vamos lá galera, vou filmar aqui pra vocês os top 5 overdrives barra distortion que eu gostei da Zoom, tá Então vamos começar pelo quinto, tá O quinto pedal de overdrive que eu gostei foi esse aqui O Governor, tá Eu usaria ele como distortion Então o ganho é 60 Tone vai regular de acordo com o ampli Se tiver muito agudo você fecha um pouco E volume de acordo com o som da guitarra Eu procuro dosar, deixar o som clean Numa altura que eu goste E esse aqui um pouco mais alto Como ele vai ser usado pra bases mais pesadas e solo Então ele não pode vir estourando Ele tem que vir um pouquinho a coisa mais alta Então o Governor entra como o quinto aí da lista do top 5, tá O top 4 aí, o quarto que eu usaria Seria esse daqui Squeak, que é esse aqui Nessa regulagem aqui, tá legal Aí eu só regularia o level, o tone O ganho você pode pôr de acordo com o que você gosta Eu coloquei de 30 a 40, eu gostei pra caramba dele Então ele entra em quarto aí da lista do top 5, tá Eu não sei se ele é um distortion, se ele é um overdrive Mas eu gostei pra caramba Então já foi dois Agora o terceiro O terceiro eu entraria com o overdrive, tá Que é o primeiro pedal aqui Aí aqui, como eu mostrei pra vocês Eu deixaria o ganho lá pra 35 Se eu quiser um overdrive de primeiro estágio Uns 30 Aí 37, 39, 40 Aqui um segundo estágio 45, 50 Terceiro estágio aí pra drive mais pesado Então ele entra como top 3, tá Deixa eu voltar aqui Top 3 Agora a gente vai pro segundo O segundo é esse aqui, ó Esse aqui, galera Eu gostei pra caramba dele Que é o Extreme Distortion Esse daqui, você vai dosar aqui Como eu falei sempre, né Você vai dosar o tone e o level E eu gostei dele com um ganho baixo Tipo aqui assim 30, 33 Eu regulei ali Vocês vão ver no vídeo As regulagens dos sons dos vídeos Que vocês vão ver Essas daqui que eu estou passando pra vocês Então eu regulei dessa forma E o top 1 pra mim É o Tube Screamer No meu amplificador, tá Lembrando que todos os timbres Foram feitos no meu ampli Não foi feito em linha Então não pegue esse timbre Coloque na linha E fale que está ruim E depois me xinga Então aqui está o Tube Screamer O Tube Screamer eu gosto de deixar ele Tipo uns 50 Depende No vídeo eu estou usando de 50 a 60 Não lembro qual que eu regulei Mas é basicamente isso Lembrando que eu não deixo o level sempre no 100, tá Eu diminuí bastante o level aqui Pra poder gravar o vídeo pra vocês Deixa o level baixo Lá pra 30 Por aí 35 Pra não sair muito alto Então é basicamente isso Vamos para os timbres aí Espero que vocês tenham gostado Esse aí foi os timbres de drives Da Zoom G1 Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Já deixa o like aí Se você não deixou ainda Tá no meio do vídeo Não deixa o like Caramba Vamos para os timbres lá E esses são os top 5 drives da G1 Essa daí é a regulagem do ampli Tá galera Eu gravo um pouco mais baixo Médio Um corte de agudo Sem reverb O master Tava praticamente no 3 Quase 4 E é isso aí Agora a gente vai ouvir aqui O overdrive Ou distortion governor Da Zoom G1 Tá Esse já é um drive Um pouco mais agressivo Eu vou tocar alguma coisa aqui Só pra vocês sentirem O som dele Ele é bem mais pesado Do governor Agora a gente entrou aqui no squeak Né Um pedal também de high gain Vou tocar aí pra vocês ouvirem E aí Se inscreva no canal Um drive bem agressivo também Mais high gain Eu gostei mais desse Do que o anterior Então esse é o squeak Vamos pro próximo Overdrive E o som dele é isso aqui E o som dele é isso aqui Esse foi o timbre do Overdrive Vamos para o próximo Olha o que é o Extreme Distortion O som dele eu achei muito top Então o som ficou assim E o som dele é isso aí E o som dele é isso aqui Eu gostei pra caramba desse daqui. Acho que tá entre os top 3 aí. Agora a gente chegou aqui no Tube Screamer, né? Então eu vou tocar aqui um pouco pra vocês verem o som. Esse foi o som do Tube Screamer. Lembrando sempre da dinâmica, tá? Se você tocar mais fraco, o drive desaparece um pouco. Se tocar mais pesado, mais punch, o drive vem.